O Showtime está com a Ultra, com a Ultra, das 18h às 20h na MFM. Ultra e Showtime é uma limpeza surpreendente e o rap agradece. O Showtime está com a Ultra, com a Ultra, das 18h às 20h na MFM. Ou seja, que nós, os Calibrados, nos encontramos todos, nem os dois grupos, e decidimos fazer um projeto assim, assim, com o teor que teve. Mas, na verdade, foi um projeto que foi feito conforme foi feito com as pessoas que apareceram e eles é que decidiram quem apareceu no projeto. Ou seja, não fui convidado para o projeto, em outras palavras. É simplesmente isso. Diwani, qual é a avaliação, já agora, que fazes depois daqueles dois anos de desempenho do projeto X? Qual é a avaliação que fazes daquilo que foi o projeto X? Achas que foi algo, achas que valeu a pena para o Rap Nacional? Olha, é assim, sinceramente, falando, nós, por vezes, por vezes, por vezes, achamos que certos assuntos podemos abordar de forma natural, mas tu nunca sabes, às vezes, como é que as pessoas podem receber e, às vezes, podem receber mal. Portanto, é pá, os bradas de projetos, isso é uma família, são umas bradas. Então, eu desejo todas aquelas pessoas que têm uma ligação fixe comigo, eu desejo a todos que Deus abençoe os seus projetos e que façam bem. O que eu penso, eu deixo de pensar, acho que para mim não é relevante agora, até porque não é um projeto que eu realmente fiz parte, mas eu desejo a todas aquelas pessoas que me rodeiam, que trabalham conosco, eu desejo a todos sucesso, que façam bem o seu trabalho, mas nós, na verdade, caminhamos, nós estamos avançados, está vendo? Foi mais ou menos isso, foi um projeto que nada a ver comigo e foi. Ok, eu gostava de poder falar com o Diwan, sem interrupção, mas esses ouvintes não permitem, Magalhães. E essas são aquelas mensagens que eu não consigo resistir ao Diwan, eu tenho mesmo que te questionar isso, senão os ouvintes depois... Nós sabemos como é que isso funciona, nós vamos responder até onde puder, sem problema. Vamos começar. Megaskill, diz ao Diwan, para ser sincero, na verdade, o Projeto X não foi um projeto bom pela ausência dele, porque não houve ninguém que tivesse que confrontar o Prodígio, pelo menos o NGA, já, falou com o Sunny e o Ivo, mas o Prodígio, o Prodígio, tinha que ser o Diwan. Essa mensagem é do Salopeto Manheco. Yes, sir! Tens essa visão, Diwan, que a tua falta chegou a influenciar negativamente nesse aspecto, porque, e não vamos aqui pintar as coisas, isso é real talk. Yeah, let's get it. Todo o pessoal ligado ao movimento contestou a tua presença no projeto e foi dito, eu já disse também noutra ocasião aqui ao Sandokan, que não terem colocado Diwan no projeto foi um tiro na perna do Projeto X. É, olha, é assim, eu prefiro não falar com certeza do que nunca aconteceu, né? Obviamente que, e não vou esconder aqui, porque também recebi muitas mensagens. Aliás, conforme eu te expliquei, as pessoas tinham uma percepção de que fosse uma junção dos dois grupos e que haveria até colaboração também, tanto do Mr. K, ou o Necrum, ou o Latom, também pessoas que acharam que também eles poderiam participar mais. Mas, o que é que eu posso dizer? Muitas das vezes nós preferimos, é melhor às vezes quando os outros falam, né? Do que nós temos para dizer, fulano, ciclano. Mas uma coisa é verdade, no meu ponto de vista, eu não achei que... Eu não achei que essa ideia, né, da forma como foi o marketing, da forma como veio o Bifatona, não achei que, no meu ponto de vista, que foi a estratégia mais certa. Eu achava que, eu olhava para o projeto, e essa é a minha opinião apenas, independentemente da opinião de cada um, né? Eu achava que, tanto, um elenco daquele com a capacidade lírica, direção artística, produção e conhecimento de todos que têm, os sucessos que já tiveram no Rap Game, eu achei que não fosse necessariamente aquela via de vir diretamente e mandar punches. Podiam mandar uns shots sublimes e tal, mas poderiam explorar. Aliás, o álbum até tem boas músicas, né? Tem boas músicas. Mas então, epa, as pessoas fizeram o que acharam que era correto naquela altura, e o resultado foi o que foi, né? Na verdade, faltou sim o D1 no Projeto X. Não estamos aqui para falar mal do Projeto X. Mas para dizer que, também não era a minha intenção participar num projeto com aquele, assim, se fosse para bifar, até porque eu acho que eles já sabiam que, ou como sombra da banha da paz. Se calhar não aceitaria. Ah, não, D1 não vai aceitar. O José Damião aqui diz, Boa noite Mega Skills e Congo, o programa está um espetáculo com D milhões. Faltou sim o D1 no Projeto X. Daria um outro impacto e, com certeza, a FS não sairia a ganhar 10-0. Ok. Ok, Manega Damião. Nossos ouvintes são bem sinceros. Aqui é Real Talk. Ok, são 18 horas e 55 minutos. Eu acho que já falamos com o D1 o suficiente em relação ao grupo. Nós agora vamos falar os próximos 25 minutos com o D1 sobre... Esse seu projeto a solo. O D1 nos últimos tempos tem estado a fazer lançamentos de músicas a solo. Já lá se vão dois anos desde que o D1 vai lançando algumas tracks e tal. D, vem aí um álbum, vem uma EP. Teremos um D1 a solo daqui para frente. Como é que será? Olha, o objetivo mesmo daqui é sempre em frente. E nós estamos a trabalhar no sentido de criar condições para, de facto, reativar e catapultar a carreira a nível internacional. Ou seja, enquanto Deus nos permitir, eu e a minha equipa vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Mas sim, um EP, posso assim dizer, que seria um pouquinho prematuro para dizer agora, mas é o objetivo. Estamos com foco ainda nos singles, sem de facto termos grande pressa, mas estamos a trabalhar bem, a bom ritmo. O trabalho está a fluir, está a ser bem recebido. Estamos com uma postura mesmo de um indie, um independente. E graças a Deus temos o controle da nossa arte e estamos a fazer acontecer ao nosso nível. Então, para as coisas que estão a acontecer bem, o pessoal está a receber bem a música. Nós sentimos que a adesão e o fanbase também estão a aumentar. Perdão. Acho que não temos grandes dúvidas de que estamos a caminhar no caminho certo. Ok, Diwan, eu não sei se já ouviste falar do Mbombo. Mbombo é um rapper do Benfica, um excelente rapper, muito bom. E ele manda aqui uma mensagem e diz, manda um big props ao programa, especialmente ao Diwan. Espero que esse grande homem continue a me influenciar nesse estilo musical. É o Mbombo, Mbombo é um excelente rapper, muito bom. Conheces o Mbombo, não é? Já, já conheço. O Mbombo diz que também... Tropa do Benfica. Influenciado pelo Di... O Mbombo é um big ups. O Mbombo. Olha, ele fez alguma pergunta ou mandou-se um shout-out? Não, mandou-se um shout-out. Ok, não, Mbombo, por acaso não conheço, mas gostei. Já agora conheci e agradeço por essa nota aí e o carinho, a atenção. Dizer que, por exemplo, essa viagem a solo também está me fazendo conhecer essas pessoas, o Mbombo. Se eu ficasse só em casa ou à espera de uma coisa ou de outra, eu nunca haveria de saber que existe ele no Benfica, que existem outros rappers que vêm o Diwan como influência. Isso pra mim é super fixe também ouvir, faz bem e dá motivação pra um gás bombar. E nessa mesma linha de pensamento, eu acredito que Deus usa cada um pra algum propósito. E o meu propósito, eu vejo que aqui na Terra é mesmo espalhar a paz, o amor, fazer o bem. Porque eu acho que nós, nós não somos perfeitos, mas podemos cada dia que passa tentar nos tornar boas pessoas, melhores pessoas, melhores amigos, melhores maridos, amantes, namorados, tudo o que for. Mas conseguimos nos ter melhor daquilo que realmente nós desempenhamos. Então, é pá, esse Mbombo é tudo, é isso que nos faz realmente fazer a arte. Continuar firme. Tem pessoas aí que abraçam o nosso trabalho e não interessa necessariamente a adição, se são 20 mil, 30 mil pessoas, mas sabes que tem pessoas que estão ali a olhar por ti e isso. Isso é responsabilidade também. Boa noite, Megasquiel. Desculpa lá interromper a tua conversa com o Diwan, mas por favor, abram só as chamadas telefônicas. Congo. Big ups. Novo Certo, quem é este? Este é o Júlio Preira. Temos aqui também mais uma mensagem do Salubi. O Salubi diz parabéns ao meu velho Di Milhões. Ele já me fez refazer seis músicas, seis vezes uma letra por causa de um verso que ele tem da música firme. Congo, procura a sua música, Darm Squad, firme. Diwan, tens um ouvinte em linha? Tia, como é que é a família? Boa noite. Boa noite, Diwan. O que é, meu amigo? Como é que é, mano? Falamos com quem? Aqui fala com o KSK Gato Raipó, diretamente para o Vidal Visson. Diretamente de onde, meu irmão? Vidal Visson, produtora do LL. Oh, do LL. É, família. Big ups. Daqui falou, KSK. Eu só liguei para dar o próximo no Diwan. Mano, muito beneficio. Eu sempre consigo os seus trabalhos. Mas, sabes, para já fazer falta no movimento? Para fazer falta no movimento? Não, estamos a trabalhar já, meu irmão. Estamos a trabalhar. A tua ausência fez o rap cair? Não, muito obrigado pelo propósito, mano. Estamos a trabalhar. Eu estou dizendo isso diretamente porque tu tem posto um rap muito difícil quando está o mundo do lado da cor. Tem posto isso, verdadeiro, e eu quero gostar disso. Por isso é que muitos dizem que o Diwan fez muita falta no projeto X. Era do homem, era do homem certo. Acho que era da bala certo para atingir o produto. Mas, meu irmão, assim, eu não tenho nenhuma intenção de atingir o prodígio, nem o NG, nem ninguém da Força Suprema, meu irmão. Eu acho que, não, sinceramente falando, as pessoas gostam do bife, gostam do battle e tudo mais, mas eu acredito que deve existir algum propósito mesmo forte, assim, para eu bifar o outro, porque depois você analisa, de facto, o porquê que estão a fazer as coisas. Às vezes são coisas mínimas. E nós acabamos por nos desenvolver em becos, que nem sabemos de toda a saída. Mas, todo o propósito, meu irmão, acredito. Olha, eles são gás também fortes, também dropam bem. Mas nós também temos aqui o nosso e acho que podemos também valorizar mais do que o nosso. E, aliás, nós somos Army Squad, somos old school, está vendo? Já fizemos a nossa estrada e as pessoas olham para nós, têm referência. E acredito que querem nos ver a fazer boas músicas, a fazer boas coisas, porque somos influência também para os putos, está vendo? Com certeza, com certeza, de uma esfera, porque estamos a ver, isso nos causa de surpresa, vemos Army Squad, Calibre, novamente, e começaram logo a disparar contra o... E, pá, nós vimos, é, pai, pelo menos que a música saiu, porque está vir aí, acho que se deu, esperou, aumentava uma esfera, pai, pelo menos vem mais o de um ano. E, ah, mas depois vimos o projeto, não foi nada, e aconteceu o que aconteceu. Foi um dos meus grupos a influenciar, a dar aquele propósito, aquela garra no moco. Quando vem os amigos fazendo aquilo nos ouvidos, foi uma cena muito forte, quando eles pensaram. E aquilo tudo foi, de um ano depois, quando entrava aquela coisa, com aquele solitismo, mano, aquilo tudo, aquela cena arrepiava, não sei o que é, 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 não sei o que é. Mas, aí, a gente gosta de falar, numaolics, pra fazer qualquer coisa, mas, ebá, pra mim também foi muito bom, tu montaste no projeto, fizeste muito bem. Deus sabe o que faz, meu irmão, Deus sabe o que faz. Acredito que o que está vivo, o que está vivo aqui, vai ser um reto muito forte, muito forte, já, mas é um reto muito forte. Acredito, com esse trabalho que estás a trazer Acho que o movimento vai estar mais pesado E vai dar muito trabalho aos MCs Para tentar fazer um lance É verdade, é verdade, muito obrigado Grande shout-out Ok Conta a Megaskill Diz por favor ao D1 Para incentivar os outros rappers Ou diz a virem com a mesma garra que ele Ouviu uma cena dele Pesada, qual será a cena? Congo, tu tens aí músicas novas do D1 Mas ainda temos ouvinte em linha D1, tens aí um ouvinte em linha Alô, muito boa noite Tudo bem, com quem falamos? Anjo Negro, D1 Anjo Negro, uau Está dando-nos a falar de onde, meu irmão? Golfo 2 é o Black Ei, Golfo 2 é a banda, mano Meu irmão, manda aí, estamos aqui no programa Tens aqui o D1, aproveita Tens alguma pergunta para fazer Algum esclarecimento Está à vontade, mano Não, cota, não tem nenhum esclarecimento Vou dizer que ainda tens o teu esclarecimento De 1994, até agora 2021 Uau Uau, meu irmão Você tem que bater palmas Isso merece palmas, ô cota Muito obrigado, meu irmão Olha Fala bem Meu cota, eu queria O regresso do cota, né Pelos anos de ausência O cota não mudasse nada Não acompanhasse nenhuma nova geração O cota sabe como é que pode fazer O cota sabe como é que pode nos agradar O cota sabe o tipo de letra Que o teu tipo precisa O cota ainda está aqui O cota, não vai na utopia Não liga essa geração Faz o rap puro, meu velho Muito obrigado, meu irmão Olha, eu agradeço desde já pelo carinho Pela atenção E agradeço Pelas dicas que estás a me dar De facto, é assim D1 Conforme disse o ditado, né Não seja sempre o mesmo Mas seja sempre tu mesmo Ou seja O D1 vai continuar a fazer Aquilo que ele sabe fazer bem São rimas por cima de beats Flows complicados E endireitar rappers E ao mesmo tempo Espalhar mensagens positivas Meu irmão Acima de tudo Como artista que sou Agora nessa viagem a solo Sinto-me no direito E na vontade de inovar Como sempre, sabe Até porque o nosso background As coisas que nós aprendemos Ao longo desses anos Sempre foram em torno de Influências de vários estilos musicais Então só para dizer que Eu estou a trabalhar As minhas cenas O rap nunca vai deixar De estar aí as linhas As mensagens Mas no entanto Nós gostamos de experimentar Fusões Aproveitar aquilo Que é nosso afro Sem esquecer As nossas raízes Do kizomba Do kuduro E tudo que é nosso E fazer música Para o mundo, ok Hoje nós não fazemos Simplesmente música Para agradar O povo angolano Mas sabemos que África tem a extensão Então não podemos deixar Essa onda passar Estamos a fazer música Para o mundo Respeitando As nossas limitações Não vou querer dizer Que vou ser agora R&B Que são Barro Niga de kuduro Mas respeitando as linhas Mas nós estamos a fazer O que é nosso E valorizar o que é nosso Mas, sim Caminha para frente Sempre a inovar Big ups Oh, good Ok D1 Essa trajetória Que nos trazes agora Estando a cantar A solo O ouvinte aqui Pediu que o D1 Não mudasse Mas, aquilo que nós Temos estado a ver E o D1 explicou E bem É que vai Vai fazendo O teu rap Pensando Mais do que o rap Como é que as pessoas Têm estado a receber O D1 Nessa nova vertente Se assim posso considerar Eu ouvi Um samba Em que o D1 Participa com Cota Mayakou E o outro E o outro Cota Que é o Ilhas de Aquimoese Eu nunca pensei Que pudesse ouvir O D1 Naquela Naquela vibe Mas lá está O D1 Como é que Como é que te preparaste Para receberes As críticas Dos mais críticos Do rap game Que não são poucos Olha Eu até Para ser sincero Para já O mundo virtual Independentemente De existirem pessoas Que nós conhecemos Nós também Estamos nas redes sociais E tal No que concerna No que traz Mesmo a produção E sensibilidade De música Não são os melhores Não é o melhor Sítio que eu vou dizer Assim que vão me basear Nos comentários Ok Para querer dizer O que é que Nós já estamos preparados Com as críticas De antemão E sabemos Que vão criticar Mas isso é normal Uma coisa Para a pessoa criticar Pô Eu fiz o escuduro Está vendo Outra é criticar O som está podre Ok Para mim São duas coisas São coisas diferentes Eu posso fazer uma fusão Se você ouvir Mesmo bem as barras E o brother Está mandando bem Não sei o que Mas o estilo é diferente Ou seja Você criou uma expectativa E depois É pá Viste que o D1 Fez uma fusão De afro com o zulo Com o trap E ficou O talá Por exemplo Ok Então Se eu tiver que fazer O que agrada As pessoas Então eu não vou fazer nada Porque o que agrada As pessoas Você pode querer Uma coisa Ele quer outra coisa O fã O fã O old school Pode querer apenas Que eu seja um rapper A 100% MC de raiz Mas eu tenho New school Também Que também são fãs Que estão a gostar Da música Ou quero atingir Um outro público Alvo Que vai valorizar Essa música Que você falou Agora do Samba Vai valorizar As fusões Que eu estou a fazer Por exemplo O Talá E já fica uma outra coisa Ok Então Nós não podemos olhar Para a vida E fazer as coisas Com medo Para agradar os outros Achando que os outros Vão criticar E isso Vai de uma certa forma Afetar o nosso trabalho Nós devemos é Apostar naquilo Que nós acreditamos Se tu acreditas Numa cena Meu irmão Faz Pé na estrada Vai Faz Se der errado Pelo menos também Aquele erro Usa como lição Ok Porque um erro Também não é Que perdeste Não É uma lição Pega naquilo E tenta fazer melhor Então Mais ou menos isso Eu recebi uma mensagem De um ouvinte Que diz que tu és O ídolo dele E ele Quer falar contigo Ele pediu Para eu ligar Para falar Com o Diwan Congo Pega aí o telefone Mauro Passa só ao Congo Por favor Nós estamos a ligar A um ouvinte Que mandou uma mensagem É especial Não Ele conseguiu Conseguiu me tocar Não Eu não sabia Que a MFM Estava esperando Isso para nós No domingo Ele manda mensagem Diz Mega-se que eu tenho Como convidado O meu ídolo Uau E eu gostava De falar com ele Olha É bom estar nas rádios Porque as pessoas Às vezes também É para um Alô Alô Boa noite Alô Boa noite Ok Com o certificado Que a chamada Está no ar Alô Boa noite Boa noite Tô tranquilo Tô tranquilo Tô emocionado A pessoa tremer Aqui onde eu tô Não é fácil Eu falar Diretamente Com o ídolo Desde os tempos Da Army Squad É até o momento Que o Juano Tá aí a fazer As cenas a solo Eu sempre acompanho E a Army Squad Pra mim É um grupo Muito pesado De muito respeito Quem desrespeita a Army E particularmente o ano Acho que é doente Muito obrigado E aí mano Pecolai Nós daqui a pouco Vamos passar uma cena Do D1 Que tá muito 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 Dope Tô na back Tô na back Tô ligado Tô ligado O programa do Hip Hop Neste horário Tô ligado Tá toda hora A falar o meu nome Qual é o problema Dele comigo Ok D1 A primeira vez Que eu fui entrevistado Pelo Pelo Cota Já não posso esquecer O nome daquele Cota Ele me põe Ele ouve esse programa Quem foi o primeiro Apresentador Do Hora Quente Pedro Nuzaj Pedro Nuzaj A primeira vez Que eu fui entrevistado Pelo Pedro Nuzaj Ele pediu-me Que eu lhe dissesse Pra mim Quem são os melhores Artistas de Angola E dificilmente Ele me pôs a dizer Três artistas E aí entre eles Fizeste parte Uau Já porque O D1 D1 Depois do Big Nelo Pra mim é o maior Rapper de Angola Uau Já E eu disse Big Nelo D1 e Bonga Ok Pra mim são os artistas E agora 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 consigo colocar O Matias Damásio Na grelha Tipo Se eu tivesse um top 5 Seria exatamente esse Big Nelo D1 Matias Damásio Na grelha E o Cota Bonga E aí E aí Isso é pra dizer que Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Não é por estares aqui D1 Não é por estares aqui Mas Eu acho que Quem ouve rap Há mais de 20 anos Em Angola E não te tem como uma referência Então nunca acompanha Então nunca acompanha o rap Angolano De facto E aí Então D1 É Pá Deixa-me falar Pá Ainda te mandar mensagem Meu O Tino Gigante Manda uma mensagem E diz Boa noite Cota Megaskill Não consigo ligar Mas diz ao D1 Que sou muito fã dele Ok D1 Obrigado Tino Já pensaste em ser político D1 Não Por que? Bom Eu acho que Essa ação de política É uma coisa Um pouco Meio que complicada Eu tenho uma Eu tenho uma Uma ideologia De vida E uma forma de estar Que eu acho que É Se tivesse Tipo O sistema político Que nós vivemos em Angola Não Não tem muito a ver Com a minha forma de pensar E de ser Nós acompanhamos Temos acompanhado Vários episódios De 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 Cenas relacionadas Com 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 desvios de dinheiro Por exemplo Que deixa Qualquer pessoa triste Tipo Sabendo que Pessoas que estão Para trabalhar Em prol do povo Dizem que Querem fazer isso Mas quando tem oportunidade Na verdade é para Se Se auto Sustentarem Isso Isso deixa muito triste E eu acho que Eu acho que realmente O rap A arte De uma certa forma Se for bem aplicada Enquadra muito bem Na sociedade Mas se não for bem Encarada Fica como se fosse Um inimigo Do estado Ok Porque nós estamos aqui Para fazer A nossa poesia A nossa intervenção social E vamos falar Dos problemas Que Passam no país E isso Para um estado Para alguém que gere Pode nunca Cair bem Então Eu acho que Política Acho que É a última É a última É a última É a última Última coisa Que eu acho que Eu poderia Colaborar Nós temos Muitos planos Bons E temos Intenções boas Para trabalhar De uma forma Coletiva Com todos Porque achamos Que somos jovens E temos Abrangência No people E a nossa Mensagem é ouvida Então nós temos Muitas coisas boas Muitas ideias Mas infelizmente Eu acredito Que em termos De liderança Temos ali Algumas áreas Que devem ser Realmente Revistas E devem ser Melhoradas Para de facto O próprio estado Tirar melhor benefício De jovens Como nós queremos Trabalhar Sim senhor O cota D1 É que me fez Ouvir Armin Music Um rapper Cinco estrelas Um dos melhores Que há Sem sombras De dúvidas Esse é o Elder Ruffini Um dos melhores Realizadores De eventos Do Macalus Uma boy Propos para ti O king das melosas Um dos niggas Com mais damas Que eu conheço Também no jogo Com mais damas Ele tem Boa de namoradas E é casado Isso é Com uma espanta Nesse niggas Megaskill Por favor Pergunta ao cota D1 Como é que tem visto A nova geração E que faça um top 10 Top 10 é muito Top 10 é muito Vamos reduzir Esse é o Sexta-feira 13 Um nigga dope No freestyle D1 New school New school New school Que balanço É que fazes Do rap game Nos últimos tempos Bom Olha Eu devo dizer Que nos últimos tempos Temos tido mais Temos tido mais Quantidade Do que qualidade Ok Acho que é Mais ou menos isso Nos nossos Old school times Nos tempos passados Também Tínhamos muita Quantidade Também é muita Quantidade Mas tinha muita Qualidade Também E acabava por Abafar A má qualidade Que muitos Apresentavam Não necessariamente Não vou dizer isso É que assim Nós O mercado Está ali Vasto É disponível Para todos E nós vamos Escolhendo o que Encontras no mercado É como se fosse Uma praça E agora Nós naquela altura Vamos supor Que tínhamos Tipo Dos 70 hits Têm uns Tipo Uns 40 Ou 50 Que prestavam Ou seja Que tinha uma mensagem Que você podia acolher O resto batia Ok E hoje Tipo Vamos dizer Que dos 70 Têm está aí 20 Por exemplo Ou seja Já não tens a mesma Oferta Ok Em termos de Qualidade de música Mas tens muito produto Agora tu já nem fala O que se tenta Agora tens mais produto Agora tem mais Porque também Estamos a consumir mais Ok Hoje tu Recebes uma música Depois de um mês Provavelmente Esse artista já É pior Acompanha alguns músicos Tipo Africanos Americanos Aquilo em Um mês Um mês e meio Tem sempre um vídeo novo Vai lançar Se não for mesmo Tipo uma semana Um vídeo novo Então Essa dinâmica De facto Tem muito a ver Com a nova escola Ou seja A ética de trabalho Que acho que é um ponto positivo Da nova escola Os músicos Estão toda hora no estúdio Agora a trabalhar Produzir E já nós naquela altura Era tipo Trabalhar para gravar um álbum Se calhar um ano Se calhar um ano É gravar o álbum todo Lançar tipo antes de dezembro Tá fixe Depois ficavam três anos parados Um ano Dependendo do impacto do álbum Então acho que é mais ou menos por aí Mas tem muita coisa Eu fiz também Top 5 De rapes da Angola De um ano Rap da Angola Olha Eu sempre que falei Pode ser grupos E solos Eu sempre que falo De grupos Top 5 Levo em consideração A influência Impacto que tem no mercado E E MCs Que de uma certa forma Eu tento olhar De uma forma geral Ou seja Eu não olho apenas Para o MC Que é bom no skill Olho para o MC Que consegue fazer bem skill Consegue fazer uma música De club Consegue fazer uma música De Hardcore Consegue fazer uma mensagem Consegue fazer uma música Triste Ou seja Aquela versatilidade Porque na verdade Essa é a essência Que nós também temos Nós como Army Squad E nós na altura Do Tupac B.I.G Fomos bebendo disso Então Isso fez nos MCs Que estamos hoje Para querer dizer o que Que eu olhei para os SSP Por exemplo Tem que estar na minha lista Porque Nós antes fazíamos Álbuns Inspirando Na estrutura Como Como SSP Trabalhava Eu tenho que falar Do SSP Eu tenho que falar Do Yanika From Man Fire Eu tenho que falar Do Ku Clever Fire Mas só 5 5 5 Fica muito difícil É assim SSP Yanika From Man Ku Clever Vou excluir Army Squad Arm Squad Vem aqui Não sei o que Assim Sucesso Estamos a falar Like top Top do hipop Nacional Olha Porque é assim Tem uns tantos Brados Que eu vou dizer Que eu gosto muito Que trabalham bem Que fazem bem E não obstante o sucesso Eu tenho que falar Do Reptile Por exemplo Tenho que falar Do Gita Finha Tenho que falar Do Francis Do Anteza Ultrapassão Nosso top 5 São 5 Quem tiver que ficar de fora Vai perceber Que não pode entrar No top 5 Eu vou repetir O top 3 Que até agora Válido SSP Mas só ser sincero É muito difícil Responder um top 5 Quando eu sei que Existem aqueles Que influenciaram Que fizeram grande E depois Tem aqueles Que tem um Posicionamento Que eu acho Que é good Tipo Não são já estrela Mas Então é Cage One Olha Cage One Like Adoro ele Pelo desempenho Podemos fechar O top 5 Do D1 Com KD1 Mas curto De muitos outros Brados E sempre falei Sempre que tive a oportunidade De falar Falei Tem o Francis Tem o Reptile Tem o Tafinha Tem o Abdié O Elenco O Calibrado Tem muitas cenas Aí Mas O Gangsta Resume-te Numa única palavra Excelente rapper Uau Obrigado mano Gangsta Tamo junto Nunca mais vi Temos falar com o Gangsta Muito obrigado Sensacional Para mim Um dos gajos Com mais talento No Rap Angola É a Big Bro Mankilla É Idem Mankilla É pá É Falar de Sandoká Mankilla Army Squad São Bradas Únicos Que É pá Convivemos Muitos anos São São Irmãos Irmãos Para mim E Certamente Sem eles Eu não faria Não tirei o empenho Ou desempenho Que eu tive nos álbuns todos Ok Sem o apoio deles Qual foi o momento Já agora aproveita Mandar um chorado Para o IC Irmão deles Fez anos hoje Ok Big Bro Yes sir Ok Panzo Essa pergunta não Não Essa pergunta não Panzo Lamento Mas não vou fazer Essa questão Não 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 e não Não Ok D1 Para ti qual foi o momento Mais alto E o mais baixo Da Army Squad Olha O mais alto Eu diria Tiveram muitos shows Nós fizemos muitos shows Mas Tivemos muitos Muitos reconhecimentos Internacionais Mas Conforme se diz O princípio Sempre É daquela coisa Inigualável Então Eu diria que O nosso primeiro espetáculo No cinema Atlântico Best of Hip Hop Yeah No show Aquele que tinha O Paulo Pascual E tal O show da bandeira Do Paulo Pascual Yeah A Bue de Beats Aquele foi o primeiro show Que aparecemos Como Bue de Beats Yes Perla pela primeira vez Negro Bue Army Squad Marita Venos Marita Venos Heavy C Yeah Aquele show Foi fire Foi fire E acho que Aquele show Depois daquele show A nossa carreira Já não foi igual Nós já estávamos fixos Já estávamos a tocar E tal Mas depois daquele show Tivemos a certeza Yeah Por um O segundo Acho que O ponto O negativo Diria Que também tem a ver Com o show Que foi o Bife com o Gota Miguel Neto Por causa do show Por causa do show dele Que nós não atuamos Ok E daquela sequência De plágio O que na verdade Nos pôs mais fortes Mas não foi fixo Tipo estar ali Todas as semanas E até ali O gajo A falar De que plagiámos E até certo ponto As pessoas Ouviam aquilo E acreditavam nele Então Yeah Tudo que tem a ver Com o impacto negativo Na carreira Para mim Quando os momentos Bem abaixo Se não fosse Da Arm Squad Que outro grupo É que o D1 Poderia arriscar Em fazer parte Não Tenho aqui Três opções Killer Hill Arm Squad Arm Squad Não Killer Hill Calibrados Esquadrão 8 É uma coisa É uma coisa Complexa Porque Como eu vivi Na África do Sul E é Killer Hill Viveram na África do Sul Naquele período A probabilidade Talvez seria De eu De eu formar O grupo Com os Com os Killer Hill Poderíamos Até É porque É difícil você dizer O porquê Dos porquês Porque as coisas Acontecem Por algum motivo E ninguém sabe O dia de amanhã Com a Armin Foi um Aconteceu Foi que eu Fomos colegas De escola Ficamos Criamos amizade E fomos falando Talvez se eu Vivesse Com um desses grupos Ou vivessemos No mesmo sítio Poderia ser Um desses Poderia ser um dos três Não tenho Não tenho preferência Assim Tipo Eu gostaria de ser Daquele grupo Ou do outro Não sei Acho que Eu gosto de deixar as coisas Acontecer Se tivesse que ser De um deles Seria Como é que Vês o rap Angulano Daqui a cinco anos Olha O rap Angulano Daqui a cinco anos Eu Eu acho Que Vai continuar A crescer Vão Continuar Aparecer Novos talentos Eu acho Que agora O mercado Está um pouquinho Mais animado Porque Para além Dos New school Também temos Old school Que estão a fazer trabalhos Como os Guila Rio Eu estou a fazer E eu também estou a motivar Outros brados A fazer Vui também Então acho que A cena bonita É mesmo termos Os old school Porque nós old school Ainda temos barras Bem complicadas Para trazer o mercado Ok Vamos ter os old school E os new school Tudo em prol da cultura Acho que conseguimos Fazer coisas bonitas Conseguimos Realmente levar o nome Da nossa cultura Lá cima Lá fora Ok Dezenove horas e vinte e oito minutos Já temos os candidatos Do Freestyle 2 Os quatro Temos os quatro Eles entram Já 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 Daqui a pouco Dezenove horas e trinta minutos Mas D1 Nós vamos tocar Esta música Como Vamos fechar o programa Com esta música Do D1 Mas por enquanto Vamos aqui Vamos aqui Dar o prazer Ao nosso ouvinte Salubi De podermos tocar A música Firmes Darm Squad Ok D1 Dos dois shoutouts E podes dizer D1 D1 Tu vens aqui Numa próxima oportunidade Porque hoje Hoje eu não te apertei Hoje foi dia dos ouvintes Sim, sim Tem que apertar mesmo Tem que apertar Nos próximos tempos Já saímos de casa Já avisamos Como na rádio Voltar Mas vamos pensar Que estamos a fazer plano Aperta Sim Não Mas big up Olha Mandar shoutouts Aqui Em primeiro lugar Os fãs da MFM Os fãs do Showtime Os fãs do Hip Hop Os fãs da Army Squad Os fãs do D1 Os fãs do Hip Hop Nacional Ok Mandar também um shoutout Para minha família Que está aqui no Nova Vida Minha mãe Minhas irmãs Mão sobrinho Gisele e Trio Garcia Aqui na câmera Mandar um shoutout Para minha família Lá em casa Minha esposa Minha filha Minhas primas Uma pessoa que está em Viana Obviamente agradecer aqui A minha equipa Marruc Music Pro Na pessoa Do meu manager Mauro Mohamed E do meu assistente Axel Norman Dizer que Sem vocês Nada disso seria possível Agradecer a ti Mega Skills Pelo convite E já dizer que Tive uma conversa Super agradável Aqui contigo O tempo passou Tão rápido Lendei por mim E a próxima vez Vai ser mais quente Não, a próxima Será melhor A próxima vez Será mais quente E vamos falar De mais coisas Seja em prol Do Hip Hop Ou da cultura nacional Tia Tia Ok Firmes Bom O D1 não se vai embora agora O D1 fica aqui Conosco até as 20 O D1 e o Mauro Farão parte do nosso Corpo de jurado Daqui do nosso Freestyle Fiquem com Firmes Voltamos daqui a pouco Yeah Fiquem ligados Que o D1 vai continuar A fazer lançamentos De singles Até Até a chegada Do Da EP Ou talvez do álbum Quem sabe Somos surpreendidos Com o álbum Até já E o rap agradece Tchau Tchau